E essa runa? Mano, tô de aço? Ah, vou fazer o Zé de... Zé de sustain infinito. Ó, me foda, cara. Fala, gratão. E essa runa aí, vujux? Mano, a gatinha invadiu aqui e trocou minha runa enquanto tava no banheiro. Entendi. Você é bom. Você vai fazer qualquer coisa funcionar, eu acredito. Obrigado, Betão. De nada. Eu acredito nas suas palavras. Essa runa é nova meta? Meta da Jamaica? Mano, eu loquei aço. O jogo falou que foi Zé. Se eu tivesse Conkron e vi essa porra de pezinho aqui, mano. O jogo estaria maravilhoso agora, brother. Ele não viu o piscinho? What the fuck, Azix? O que você fez, cara? Eu tenho o Flash. Eu tenho o Flash. Nossa, a vida deles. Eu tô. Nice, boa. Agora tinha a Flash, né? E também. Querem ir? Nice. Quem viu, viu aquela sombrinha. viu, meu parceiro. Meu Deus. Mas ninguém morreu. Quer dizer, morreu o Kha'Zix e o Kha'Zix. Quem viu aquela sombrinha viu, meu parceiro. E aí? Calma, você não chegou. E aí? Tá sem torre, vai. E aí, caralho? Pode vir, porra. Vai pegar a jogueira não, amigão. Eu sei. Caralho, é muito broken, velho. Vai ficar invisível quando quer, velho. E essa runa aí? Ah, tô cagando a cara do maluco, gratão. Igual você previo. Falei que ia dar certo, cara. Quando nós é main, nós é main, porra. Se eu congelar alguém no Ultimate, você consegue completar? Possível. E destruiu o outro. Nice, Flash Lee sim. Ah, eu não tenho... Ah, eu vou morrer pra essa porra desse herói de novo! Ah, vai tomar no cu, eu não aguento mais dessa Kha'Zix, mano. É só esse herói que me mata. Calma, chegou o Silas. Vai tomar no cu, cara! Penta... Me seguiu! Penta, 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 penta! Eu não vou fazer nada, cara! Tem cinco players aqui, velho. What the fuck? Por que tem cinco pessoas aqui, mano? Não, tudo bem, a gente tá tronando fazendo isso aqui, mas... Tronando! Seu time levou 50 torres top, cara! Cinco, né? My bad! Cara, foi divertido. Isso se chama Limit Testing. Olha o tamanho de Silas. Nossa! Gratão! Ah, eu tava olhando o Silas e morri, cara. Ai, se fuder, cara. Pesar um Sky e saúde de cima. Caralho, como que ele não se curou no W, mano? What the fuck? Esse jogo tá tão fácil que a gente tá se matando dentro da base inimiga, cara. Tá correto com dragão up, mano. Bom, eu não sou jungler pra falar que tem que perder o objetivo. Ih, tem 3. E agora? Tem que voltar pra comprar tempo, mano. Tá ganhando tempo, Gratão. Tá ganhando tempo. Luta mesmo depois do lag. Tá safe. Só ganha tempo, só ganha tempo. Polícia tá sem R. Tamo chegando. Kazix também. Sala de TP. Isso aqui é nosso. Mesmo se tu morrer é nosso. É nosso, é nosso. Caralho, caralho. Caralho. Acalho, Gratão! Nice. Tô vivo ainda. Tô contigo, tô contigo. Não consegui, velho. Nice. Não, 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 não. Morri. Ah, cara. Porra, moleque. Para de fazer isso, filha da... Mano, eu tô a ficar numa size lane, velho. Tô a ficar numa size lane, velho. Cara, a gente já se matou dentro da base deles umas 5 vezes seguidas. Cara, o Kazix tem alguma coisa pessoal contra o Thresh, velho. É a segunda vez que ele só pula aqui, foda-se. Aí ele não mata. Esse que é o pior doido, ele não mata. Ele deixa os caras com 1 de vida. Pra alguém tem que ir lá completar. Ah, o Silas tá quase full build, mano. Que isso? Então, mano, é só jogar além dele, cara. Pelo amor de Deus. Eu não vou mais juntar, velho. Eu não vou mais juntar. O Starbun não vem nem você vai ficar free. É, tá maneiro esse invisívelzinho, hein. Mano carente. Olha, olha esse de cima, velho. Cara... Mano carente, velho. Porra, aquele Varus ali, mano. É pior que eu fui com full HP, mano. Posso fazer make track, tá? Não preciso do... Do spell bump do Eclipse. Eu fico me curando só na habilidade dos pés, mano. É, mano, Zed? Tá, mano. Eu tô brincando. Ai, meu Deus. Ele morreu dois. Que que houve ali? Não sei. Porque não tem nem Drake nem nada pra fazer ali. Nem nada, mano. Vagabundo morreu de infarto? Que isso, cara? WTF? Tô tomando dive. Tô botando um gratão? Que isso? Tem cinco meio cara mid? Tô botando medo dos caras aqui, ó. Tô botando medo de ninguém, não, gratão. Safe. Esse jogo só tem que comprar três minutos, faz o Drake, faz a alma GG. Vem o caramba, então. Quer ver né? Meio deus, o Khazix... Mano... Mano, what the ****? Mano, what the ****? Cara, eu tenho certeza que isso é um intrande, cara. Isso é um intrande. Não é isso, cara? Tem que ganhar tempo ali, flechei o bagulho, cara, graças a Deus a Akali é igual o Kha'Zix, graças a Deus, brother, do mesmo jeito que a gente tá xingando o Kha'Zix, estão xingando a Akali, tenho certeza. O Kha'Zix morreu todas as vezes, sei lá, cara, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Tá muito sério, cara. O Zé falou russo agora, velho, não aguenta mais. Valeu, exatamente, falei russo. Nossa senhora, velho, Sile é gigante, vamos estudar a Akali, mano, ele não para, ele não tem torre, gratão. Ele não tem torre, gratão. Não tenho, congelei a torre. Grades sub-9, mano. Eu tô sem witch, tá? Não deu liga os caras. Não chogar, gente, não chogar, ele sim vai, é uma perereca, pô, chogar não. Quanto tempo eu levo o coração. Cadê o daninho? Ih, deu um slow. Correu. É Drake GG, 18 sec. É alma. Eu dei dano na Kai'Sa, mano, eu queria... Eu deveria ter ganho defensivamente, mano. Eu quis combar a Kai'Sa pra eu morrer na Kai'Sa. Ai, que caralho, meu ultimate não saiu. Não sei. Nosso ADC não tá aqui, cara. Caralho, era Drake, cara. Você é muito grande, pô, relaxa, ele não morre disso não, gratão. Você acha? É, pô. Olha lá. Nosso ADC tá chegando. Clean, mano, ele não podia dar aquele uso. Tá bom, tá bom, por quê, por quê, por quê? Tia, bate. BATE, PORRA! Vai estacando o seu cônca, não é o seu negócio, não é o da porra do chogar, velho. Você é idiota, porra. Faz o Drake, faz o Drake. O pior de tudo é que a Samira achou que morria. E o time inimigo, que era claramente quem morria, foi pra cima da Samira achando que matava. O nego não... Vou nele, vou nele, vou nele. Batei. Nice, uuuu. Nice, uuuu. Uh, peguei. Ai. É, Akala, agora você não me dá mais dano, né, Sam? Uh, uuuu. Didiê. Gratão V9, junto com o Silas. Ô, louco. Cara, bom. Não me dá mais dano, né, Samira. Fliiiis, sai nossa aqui com a gente. Fliiiiis, sai nossa aqui com a gente. Fliiiiis, sai nossa aqui com a gente.